Velho, o que eu tô mandando é tudo aqui agora, velho. Se você quer ganhar tem 10 segundos, mano, pra eu destruir tudo lá em cima. Vai, 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 vai! Três coroas! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. Descemos aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Royale, mano! Depois de muito tempo no canal. Só que eu tenho um porém, família. Qual que é o porém? Olha nas minhas cartas. Mano, olha o tanto de carta pra desbloquear. Galera, quem assistiu os últimos vídeos de Clash Royale do canal se lembra que eu estava na Arena Lendária, se eu não me engano. E eu tinha muitas cartas liberadas. Só que o que eu pensei comigo, galera? Tinha tanto tempo que eu não jogava Clash Royale que seria legal aprender de novo e dessa vez da maneira certa. Porque, como eu expliquei milhares de vezes, eu jogava quando o jogo ainda tava no começo e por isso eu consegui liberar tanta coisa que hoje eu já não entendo mais nada. Mas, vamos aprender a jogar Clash Royale. Então, resumindo, eu perdi tudo. É que eu perdi. Eu ainda tenho a conta guardada, mas eu quero começar do zero. E eu peguei essa continha aqui do Cauê, tanto que ele colocou o nome de Wesley Safadão. Ó, já vamos começar abrindo um baúzinho pra gente já, mano, ficar legal. E o bom é que vocês daí nos comentários, vocês podem me ajudar. Olha que da hora! Os meus inscritos vão ser os meus técnicos, velho. Galera, eu vou aprender com vocês. Mano, vai ser muito top aprender a jogar com vocês. Então, por favor, deixem gosteis e comentem como eu posso jogar melhor Clash Royale. Eu já vou deixar esse aqui, ó. Esse de 3 horas pra abrir. E aí, antes de dormir, eu deixo o de 8 horas também. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa aqui nas ofertas diárias. Ó, tem um cavaleiro, uma bola de fogo e um relâmpago. Eu ainda não vou gastar dinheiro aqui agora. Eu vou deixar que vocês me ajudem. Nesse deck aqui, eu tô pensando em trocar. Eu queria usar a mosqueteira, galera. Só que eu não sei por qual é que eu uso a mosqueteira. Vamos começar assim, ó. O deck tá legal, tá bacana. Deixa eu ver se tem alguma missão. Já vou pegar aqui. Cara, eu gosto de chegar e já abrindo coisa. Isso, me dá money, money. Give me money! Eu vou aproveitar pra upar meu goblins, velho. Eu gosto... Cinco merdinhas. Cinco merdinhas, velho. Vou aumentar aqui, ó. Fica mais forte. Vamos pra batalha. Let's, vamos pra batalha, velho. A primeira batalha, finalmente, começando. Wesley, sabe? Mano, eu vou mudar isso quando eu chegar a 4 de XP. Bom, vamos dar uma carregada no LX. Tá rolando. Ok. Vamos sumonar uma bruxa desse lado aqui, galera. Vamos lá. Vai, bruxa. Nossa, ele mandou goblins. Nossa, mandou um dragão desse lado. Calma aí que a gente não... Mano, a não ser bola de fogo, velho. Não, o que que eu faço? Pera. É, ali o dragão, galera, já era. Moceteiro, seguida de... Ah, não, não. O dragão vai levar muito a minha torre, velho. Tá, só que aqui, o que eu vou fazer, ó? Manda um gigante. Vai, vai, vai. Deu certo, bombadeiro. Vai, gigantão. E, mano, goblins inatacar desse lado. Empurra o gigante. Vai, 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 vai. Empurra, empurra o gigante. Uh, mano, tá moindo, família. Já caiu a torre aqui desse lado. Não, arqueiro não. Arqueiro não é bom. Cavaleiro desse outro. Arqueiras desse outro aqui pra ajudar o cavaleiro. Vai, 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 mano. Ó o gigantão lá em cima sozinho e ainda dando o cavaleiro, velho. Caraca, ele mandou um gigante. Ele mandou um gigante. Não é possível. Let's go, let's go. Já foi duas torres, galera. Já foi duas torres, só que a gente vai perder uma. Vai, cavaleiro. Dá dano na torre. Não, nossa. Um gigante. Cara, eu vou tentar levar esse gigante, hein, galera. Vamos ao Valkyrie. Uh, foi. Conseguimos. Ai, ai, ai. O que eu faço? Goblins. Não, bola de fogo. Bola de fogo. Vai ser a melhor opção. Vai, bola de fogo. Bum, mano. Nossa, o bombadeiro. Velho, já era. Vai, Valkyrie. Vai, Goblins. Let's go. Vamos três coroas na minha primeira batalha, mano. Vai tirando a Authentic Games. Tchau, tchau, Amélia. Até mais ver pra você, velho. Você tá me tirando e olha que os manias e as manias nem começaram a me ensinar a jogar, velho. Imagina quando eu tiver vocês me ensinando, galera. Que delícia. Ok. Foi muito fácil. Agora não. Sai pra lá, crecheval. Não vou avaliar você agora, não. Vamos, família. Pra próxima batalha. Tá, mano. Tá ali, velho. Tamo indo aqui. Vamos, vamos aqui. Vamos. Agora o luxo. O luxo da Argentina, ele, mano. Meu compatriota ali. Patriota, não. Não é a palavra certa. Valkyria, Valkyria, Valkyria. Vira, gira os esqueletinhos. Brown, beleza. Nossa, mas o cara tá pegando muito pesado. Carqueira, bombardeiro, bombardeiro. Let's go. Vai, 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 vai. Ih, mano. A gente já vai mandar. Beleza. Logo em... Não. Eu ia mandar os Goblins, mas eu vou dar uma segurada. Pra mandar o Gigante desse lado, ó. Pimba, mano. Ele achou que era um ataque desse lado, mas a gente já surpreendeu ele pelo outro. Vou carregar mais Elixir. Vai, Gigante. Vai, Gigante. Toma. Mais uma. Ó, só 10. Mano, vai o soquinho. Mais um. Vai, Gigante. Tirar uns 800 tá de boa. 800 é cumprir o seu papel. Ó, aqui. Vou sumonar a Bruxa aqui embaixo. Vai, Bruxinha. Corre pela sua vida, Bruxinha. Antes que o Bombardeiro chegue. Nossa, Gigante. Ainda bem que eu... Ai, 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 ai. Agora, galera, deu um meio ruimzinho aqui pra gente. Deu um ruimzinho, ó. A Valkyria tá lutando com o Cavaleiro. Os Goblins tão lutando com o Gigante. E eu soltei outro Cavaleiro pra lutar com o Cavaleiro. Ai, vai, Bruxa. Não. Tá, mas tudo bem. Esse... Ó, Bombardeiro. Bombardeiro. Vai, 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 vai nos esqueletinhos. Pou, velho. Tchau. Dá licença. Ó, vai, vai, Arqueira. Vai. Acho que ele tem flecha, hein. Não, ele acabou de usar, né? Acabou de usar, tá suave. Vai, Bombardeiro. Tumba jogou ainda, velho. Nossa, mas ele quer levar que quer aquela minha torrezinha ali. Tudo bem. Tá tranquilo, tá favorável, galera. Vamos juntar a Elixir. Tem duas torres dele ainda pra gente tentar brigar por elas. Vamos mandar aqui, ó. E ele vai mandar um Cavaleiro que tem quase certeza atrás do Gigante. Ah, não. Ele mandou... Olha lá, o cara que bombardeia, vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mano. Vai, Cavaleiro. Vai, Cavaleiro. Vai. Toma. Nossa, velho. Não, a Valkyrie. A Valkyrie vai conseguir ali, galera. Aqui tá tranquilo. Vai, vai, Elixir. Nossa, dobrado. A gente tá perdendo por quase. Eu só preciso acertar um dano. Vai, vai. Beleza. Tchum. Já foi aquela torre. Ok. Mano, agora Arqueiras. Vai, Goblins. Vai, Goblins. Cheguem lá. Cheguem lá, por favor. Do outro lado. Eu tô mandando a Cavalaria inteira, velho. Vai todo mundo. Torre destruída, velho. Vai, Bruxa. Segura esses esqueletos aí. Vai, 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 vai. Tá, tudo bem. Esse lado aqui a gente... Mano, eu tô tão empolgado que eu tô com a mão levantada. Aqui desse lado. Vai, Bombadeiro. Vai, Bombadeiro. Explode, explode, explode. Pimba. Pimba, mano. Tchau da licença. Vai, 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 galera. Tamo conseguindo, mano. Nossa, pior que o cara tá tentando fazer três coroas. Velho, o que eu tô mandando é tudo aqui agora, velho. Se quer ganhar tem dez segundos, mano, pra eu destruir tudo lá em cima. Vai, 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 vai. Três coroas. Em cinco segundos, velho. Em cinco segundos, mano. Mano, caraca, tá me tirando, Luchicho. Que Authentic Games, cara. Não, não pode, velho. E, ó, família, viu? Por que eu tô preferindo jogar desde o começo? Pra realmente aprender junto com vocês. Eu já consegui ganhar duas. Com a experiência que eu tenho um pouquinho de Clash Royale, eu estou me saindo melhor nessas arenas, que são bem de iniciantes mesmo. Então eu tenho um conhecimentinho ali que tá me ajudando. Inclusive, família, eu queria lembrar todos vocês, maninhos e maninhas, que acompanham os vídeos aqui do canal e que querem me conhecer um dia pessoalmente, me dar um abraço, me ver pessoalmente na sua frente e tirar uma foto comigo. E, além disso, ver um show super legal. Dia 24 de fevereiro, esse mês, dia 24 desse mês de agora, eu vou estar em São Luís, no Maranhão, no Espaço Renascença, apresentando o meu show. E dia 25 de fevereiro, eu estou em Belém, no Pará, na Assembleia Paraense. São as próximas duas cidades que eu vou ainda, esse mês, apresentar o meu show. Mas relaxa que ao longo do ano, eu vou estar dia 4 de março, no Rio de Janeiro, no KM de Vantagem Sal. Dia 11 de março, em São Paulo, no Espaço das Américas. Dia 25 de março, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no KM de Vantagem Sal. E dia 31 de março, em Uberlândia, Minas Gerais, no Centro de Convenções Plaza Shopping. Ok? Mas, família, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos de Clash. Se quiserem mais, não se esqueçam de deixar um gostei aí embaixo. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Fica com Deus! Jesus te ama! Um grande abraço e até mais! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma